Música Cinco bandeiras ou oito navios? Eu vou afundar qualquer um que aparecer na minha frente Se aparecer um cara parado no outpost eu vou afundar Oito bandeiras em duas horas? Não, mano É oito navios ou cinco bandeiras Se eu cumprir qualquer um dos dois já era Hora que vocês soltarem a aposta Eu solto a vela aqui Bora Opa, achei um ordem Ó, não precisa vender, hein Eu só vou vender se eu não tiver com decoração Ou seja, só ordem das almas Nível cinco, hein Ó, já achei o outro ali também, ó Dois Ihuuu Muita parada na ilhinha ali embaixo Ixi, mano, os caras tão... Só dois Tem um pergantinho e uma xalupa lá Eles tão brigando? Não, acho que eles tão de emissário, mano Tipo, nós vamos querer fazer aliança, quer dizer Beleza, a gente mata os dois já Ali, mano, a xalupa ali, véi Aí, ó, parada na ilha Não é melhor você passar pela direita e pegar a frente dela, não? Não, mano Ah, tá oferecendo aliança Dá aliança aí pra ela, mano Não erra, não erra Sobe lá Não pegou Peraí Vai lá, holandês Voltei Nossa, como que eu não pegou isso, mano? Eles levantaram vela Derrubei um Subi Matei Pega as balas de corrente dele Beleza Vamos no bergantinho Tá, beleza Tá, vamos subir vela primeiro Pode se jogar lá, mano Eu vou chegando perto Vou derrubar as velas primeiro Pode ir, tá Falei que ia valer qualquer um A gente tá bom já Só pra derrubar GG, bora Pode bora Dois Eles vão estar ali, ó É, a gente vai chegar primeiro Acabei de ver, é um berga Eles estão vindo pra gente Vou ter que atirar bombardeio primeiro, mano A gente vai tomar a mão Não vamos não, mano, pode confiar Pode atirar já A mais alto Âncora Âncora não Corrente Vai virando pra ele Não dá, tem que ser meio já Tá bom, tá bom Eu peço as velas, mano Um cara pulou na água, mano Ele jogou um kit perto na água Mano, derrubaram a nossa vela Beleza, só segura Não, só vai Atira neles Vou pular lá Mano Iolandês, como que você pula lá, velho Com o cara na água aqui, mano É porque só eu, pô Mano, tem um cara na água É, mas eu Eu pego ele Não corou? Não corou, Iolandês Aporei Matei dois Meu Deus, mano Paraxi Tá todo mundo aqui no ferro ainda Só atira a bola de espanhol agora Mesmo An NarES Eu pego ele E vamos para a bola de espanhol Quase foi Cuase foi Andou? Beleza, 3 Mano, não quero nem ver o Rusk Esse daí é tão bolinha aqui, olha, coitado Tá bom que vai pra conta, não importa Ai, mano, coitado, caralho Ah, beleza Nós vamos deixar o loot dos caras aqui Mano, a gente vai deixar o loot de vocês aqui na água, mano Aqui na ilha aqui Pode voltar a pegar, mano Aí, maninho, foi mal, mano Nós tá pagando uma aposta A gente vai deixar o loot aí É pra onde mesmo? Pra W? Ah lá, já tô vendo eles lá Tô vendo outro navio lá, mano Eles tão no vento? Levantaram vela Levantaram do... Ah, dá pra ir A gente pega ele já já Ah lá, mano, outro paradão lá de post Não pega mais não, mano Ixi, mano, é os mesmos caras, eu acho, hein É os caras? Ah, é os mesmos caras, não Peraí, peraí, não Não é os caras, não? É os caras ou não é? É os caras, é os caras, é os caras Vamos no Galeão, então E holandês por um país mais justo Vocês são um monte de chorão, mano É que a gente não quer desanimar os caras de jogar, velho Não, e é de ralo também Eles vão passar aqui, mano Só subir um pouco a vela Eles vão passar desse lado Pode subir? Vou passar por trás deles, mano Vou passar do lado e pegar a traseira Joga lá em fora, eles, mano Joga lá em fora Você pega? Pega Nossa, que crime, afundar uns caras assim, velho Meu Deus, eu vou ser preso Tô deixando, tô deixando, eles vão ficar aqui mesmo, não vão sair daqui Não vai fazer nada Já foi, já Vambora daqui, velho O bom é que não tem como eles fugirem aqui Nossa, eles estão atrás da última ilha do mapa E aí, qual que vai ser, mano? Se joga lá Fora eles E eu Estação no bar Pode dar, mano Que ninguém sobe mais Beleza Eita, rapaz, me usou a vida Que isso, mano? Tinha pólvora ali, mano Meu amigo, já foi Cara na água Matei Cadê o navio? Tá aqui, ó Que que houve, Annelise? Que que houve, Annelise? O Doug quer pegar o navio? Mano Você que soltou o navio, velho Como assim soltou? Nosso navio tá andando sozinho, velho É o cara que tá lá Deve ter um cara lá Deve ter um cara lá Pra não mexer ninguém lá, não Meu amigo Vai ter que ir lá e pegar o barco de volta pro Doug No imitário do ouro Nenhum da alma Nenhum da alma Se tiver algo, você fala Tá bom Pode ir Me joga lá Tô indo Vai Cara na água ali, ó Para aí você, Joel Traga você Traga você É o que você tá metendo bala, velho Mano, não adianta Não vai dar não Eles consertaram e não des Não morreu, mano Pera aí, mano Ah, mano Calma, calma, calma Calma, calma Beleza Nosso barco, velho Deu um navio Vai lá no barco dele Vou posicionar nosso barco Pode ir lá, vai aí Matei um agul, matei um agul Já tá Vou lá, maninho Vou lá, hein Vamos lá, né Esse primeiro não tem mais bala, não Dei uma Ele tá morto Tá morto Beleza, beleza Afundou Bandeirinha nível 5 Bora pro outro, mano É sério Mano Pega 10 e vem, velho Ainda não tem tempo, não, mano Botei a bandeira em cima do barco Tô voltando O carro tá aqui, o carro tá aqui, o carro tá aqui O topo, o carro tá aqui, o nosso barco I'm a ninja Yolandês, senta a bala Mano, ele tem 4 minutos pra afundar isso aqui Só pra calar a boquinha dos haters Vocês duvidaram de mim Vai, Yolandês Bala neles, Yolandês 4 minutos, Yolandês Pode decorar essa bagaça Ninguém vai sobreviver aqui, não Ah, mano, olha isso O carro tá campeando Vai, Yolandês Morri, Yolandês Bom dia Tem a 2 Mano, eu vou pular lá, velho Acabou as balas, tem que ir mesmo Ah, botou fogo Ah, tô cara aqui comigo Acho que não dá pra fundir Não, peraí Ainda não Vamos botar de bala aí nele Tem furo? Tem furo, mas tá bosta Volta pro barco aqui Volta pro barco aqui E atira no barco desse Por voo aí, velho Não sigo Puxa aí, puxa aí Puxa aí Mano, eu desencorei eles, velho Porque eu ia bater o navio deles Ok? Mateus 2, mateus 8 Vai afundar aqui, vai afundar Um minuto, velho Um minuto, velho Fundou, fundou, fundou GG, mano Conseguimos no último minuto No último minuto Afundado Queria agradecer a todo mundo que desacreditou de mim Isso no tempo fake que vocês criaram Aí, mano Foi muito da hora, velho Queria agradecer vocês aí Pela confiança, galera Oito naviozinho Em duas horas Chama Fora o O gengistário, né? Fora o show Fora o show E aí